Olá, crianças! Como é bom estar com vocês. Eu pedi para a Fada Mel deixar eu contar uma outra história para vocês. E ela deixou. Vamos lá? A Dona Joaninha que perdeu as pintinhas. Quem escreveu a história foi a Renata Martins. A Dona Joaninha, toda inquieta, vivia se exibindo entre os insetos do jardim. Vermelha, de pintinhas bem pretinhas, brincava o calor do sol e se destacava em meio à folhagem verde das plantas. Como as flores se misturavam entre suas cores, mas nunca se perdia de vista. Alegre e satisfeita, lá estava ela enquanto amanhecia. Brincava o dia inteiro e à noite adormecia. Em outro cantinho desse jardim vivia a Dona Baratinha, sempre reclamando, nunca estava insatisfeita. Um dia eram suas antenas que estavam desajetadas, no outro suas asinhas que pareciam mais pesadas. Até que um dia a Dona Baratinha percebeu o quanto era feliz a Dona Joaninha. Dentro de sua casinha, Dona Baratinha vivia inventando as coisas. E para sua surpresa, parecia que funcionava. Uma poção mágica capaz de todos os seus problemas resolver. Será? E ela se foi. Ela toda animada, como se as coisas pudessem desta forma acontecer. Subiu em uma árvore bem alta. Precisava estar mais alta do que a Dona Joaninha. Então, uft! Derramou sua poção sobre a bela vermelhinha. Dona Joaninha, a princípio, não percebeu nada. Até que Dona Abelha perguntou, encabulada. Por acaso, Dona Joaninha, onde são suas pintinhas? Espantada, Dona Joaninha olhou para as suas asinhas e, quase chorando, exclamou. O que pode ter acontecido? Não sou mais uma Joaninha? E a procura começou. Senhor Grilo, por acaso o senhor viu minhas pintinhas? Perguntou para o besouro e também para a formiga. De quase todos no jardim, ela era muito, muito, muito amiga. Foi então que Dona Aranha comentou. Suas pintinhas? O que eu vi foi uma baratinha. Espera aí, acho que eu vi uma baratinha de pintinhas. Baratinha? De pintinha? Não existe baratinha de pintinhas, exclamou bem alto Dona Joaninha. Enquanto isso, Dona Baratinha chegava toda feliz em sua casinha. Olha só como eu estou de arrasar. Agora todos vão me observar. Já não sou mais uma baratinha triste que vive insatisfeita a reclamar. Senhor Barato Rio, não podia se conter e logo se pôs a dizer. Baratinha, jamais será uma Joaninha. E não é desta forma que se sentirá especial, pois cada um tem uma fórmula. E só se pode ser feliz dando o seu toque pessoal. Dona Joaninha se aproximando, escutou a conversa. E de tão brava que estava, se aproximou com muita pressa. Então foi você! Mais comovida, disse Dona Joaninha, a baratinha. Não são minhas pintinhas que mudarão quem você é. A maior mudança começa de dentro da gente e precisa mais do que querer. É preciso ser persistente. Criticar a si mesmo e aos outros é coisa de quem não se ama. O elogio é um bom começo. E quanto a isso, ninguém se engana. Não é nenhum egoísmo pensar coisas boas sobre você mesmo. Porque até para amar o outro, é preciso se amar primeiro. Se você olhar no espelho, poderá ver como você é linda. Basta acreditar para que os outros contagiem. Isso não é mágica, é autoconfiança. Não importa o que os outros falem, não importa a vizinhança. Senhor barato, retrucou. Jamais gostaria de você como eu gosto se você fosse uma joaninha. Por isso, escolhi você, Dona Baratinha. Ainda bem, respirou ela aliviada. Ainda bem que sou uma baratinha. Dona Joaninha, então, soprou bem forte. Tão forte que deslocaram as pintinhas. E colocando-as de volta, se viu de novo uma joaninha. Só ficou triste por acreditar que dependia tanto de suas pintinhas. Na verdade, não eram elas que faziam da sempre bela a bela vermelhinha. Dona Baratinha pediu desculpas e se despediu da nova amiga. Aprendeu que quem se ama também se cuida e pode ser mais feliz nessa vida. Fim. Viu? Nós somos bonitos de dentro pra fora. Eu não preciso que as pessoas achem que eu sou bonita. Eu tenho que acreditar que eu sou bonita. Um beijo da Branca de Neve. Tchau, tchau.